Bom pessoal, Mestre Chão em mais um vídeo. Bom, vamos fazer aqui a partir de hoje, vamos fazer até 30 entradas, como se tivéssemos uma banca de 100 dólares apenas. E vou fazer entradas aqui começando com 50 centis a 1 dólar por entrada, praticando o marketing game. E ao final dessas 30 entradas, levando em consideração que temos uma banca de 100 dólares apenas, vamos ver quanto de banca, de alavancagem de banca teremos ao final dessas 30 entradas. Então o primeiro jogo que faremos aqui, aplicando o marketing game, será o jogo do Entel aqui da série B. Campeonato Italiano, quanto o Ascoli. Então já vai começar em instantes, já são 13h31 na verdade. Vamos atualizar aqui para ver se já iniciou. Parece que ainda não atualizou aqui. Bom, começou agora, 58 em 1 minuto na verdade, porque estava tendo um probleminha aqui na atualização. Então já aqui, já temos 1 minuto e 6 segundos. E a ideia é termos um bom lucro, não esperar sair o gol. Porque com gol ou sem gol é grisaço. Mas a ideia é ter um bom lucro e caso ocorram gols, vamos dar continuidade da técnica ao aplicar a técnica marketing game. Vou pausar e volto em instantes. Bom galera, chegamos aqui com 11, na verdade 12 minutos, não é? 12 vai para 13 minutos. Então já temos aí da responsabilidade um lucro de mais de 5% e mais de 10% sobre a stake. Então eu considero que é um bom lucro. Então o que nós fazemos nesse jogo? Nós vamos esperar sair o gol. Bom, vamos dar cashout, que é essa a tendência dessa série de 30 entradas aqui do canal, para vocês verem na essência uma das vertentes, ou seja, a forma, uma das N formas que temos de aplicar o working game. Então eu vou dar o cashout aqui com 12 centos sobre uma responsabilidade de 2,15 e uma stake de 1 dólar. Então vamos dar cashout sem precisar usar software ou qualquer programa similar. Então esse jogo tem 12 segundos para cashout, tomar cuidado com esses jogos de 12 segundos. Vamos ver aqui quanto é aqui para correção das odds. Então 12 centos, daqui 12 centos de lucro. 12 centos de lucro. Então precisamente, se tivermos aqui 12 centos de lucro sobre a nossa responsabilidade, nós temos aí, na verdade, 5,6% de lucro. E se for sobre a nossa stake, nós tivemos aí muito mais, 12% de lucro numa entrada ali com 11 minutos, 11 a 12 minutos de jogo. Então é bem rapidinho, é bem curtinho mesmo. Essa foi a primeira entrada das 30 entradas que faremos a partir de agora para vocês aqui do canal. Então fiquem atentos, não se esqueçam de dar um like no vídeo, inscrevam-se no canal, porque somente inscrevendo-se no canal você tem acesso ao sininho. E clique no sininho e escolha receber toda e qualquer notificação, para que você receba em primeiríssima mão os próximos 29 vídeos ou 29 entradas que faremos aplicando o Mortingale criado, na verdade, recriado, adaptado e reinventado por mim, Mestre Chow, via B5 Trader. Nos vemos no próximo vídeo e que o Green esteja sempre conosco. E aí E aí